Real Multimarco falou bastante e deu várias pistas sobre o que está rolando no mercado de pilotos. Vamos conversar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e o Real Multimarco simplesmente decidiu falar, decidiu expor para todo mundo o que está acontecendo no mercado de pilotos. Como nós sabemos, a Cilicizan já está rolando, a ida do Hamilton para a Ferrari bagunçou tudo, o Alonso renovou com a Aston Martin, não sabemos quem vai para o assento da Mercedes, existe uma conversa muito forte do Antonelli, conforme o vídeo anterior, se você não assistiu, assista, porque é importante ter informações sobre isso. E claro que você tem a vaga do Carlos Sainz em si, afinal, ele vai para a Red Bull, ele vai para a Audi, vai para alguma outra equipe, vai para a própria Mercedes, como estávamos falando. Enfim, tudo isso acaba sendo bastante especulado. Então antes da gente adentrar o assunto, quero te lembrar que tem camisetas excepcionais da Paddock BR, com o cupom Ressaca F1 você tem desconto e frete grátis, e tem os jogos e gift cards lá na Instant Game, inclusive DLCs do Assetto Corsa, você tem jogos de várias plataformas, os melhores preços estão lá, entra aí na descrição. Bom, vamos lá então, falando sobre primeiros pilotos que o Remo Tchimarko ali já deu quase que uma descartada, e também são os pilotos menos badalados. O Daniel Ricciardo está praticamente sem chance de ir para a Red Bull. Remo Tchimarko falou que era assim esperado que ele batesse o Yuki Tsunoda, e que a performance dele não está sendo satisfatória, então se ele quisesse ir para a Red Bull, teria que pelo menos ganhar aí com a margem confortável do Tsunoda. Sabemos que não é o que está acontecendo, o Ricciardo vai receber um chassi novo para esse grande prêmio, para ver se dá uma melhorada no mental dele, isso a própria equipe está falando, ela está trocando chassi não porque tem problema no atual, mas simplesmente porque eles acham que vai dar um boost de confiança no Ricciardo. Então o Ricciardo é basicamente carta fora do baralho, a não ser que aconteça alguma coisa muito fora da cor. O Yuki Tsunoda também é um piloto que está basicamente fora dos planos da Red Bull. O Remo Tchimarko elogiou a temporada dele, falou que ele não é mais aquele piloto quente, o quente nesse caso ele está falando daquele piloto esquentado que errava com frequência, o piloto que não passava confiança, o Tsunoda melhorou, o Tsunoda deu um passo à frente, está mais constante, mais rápido, e isso tem gerado frutos para ele na temporada. Claro que foram apenas quatro corridas, mas o início de temporada é muito bom, a análise é feita em cima dessas quatro, não adianta você daqui cinco corridas vir aqui e falar ah, mas agora o Tsunoda está mal, a gente está analisando as quatro primeiras. E o Remo Tchimarko elogiou, porém, o tom do Remo Tchimarko é de olha, o Tsunoda não é um piloto que estamos considerando, até porque o Tsunoda é muito falado para a Aston Martin em 2026 por conta da Honda, então é um piloto muito especulado ali na Aston Martin. Aí nós vamos para o Liam Lawson, que já é um piloto que tem um pouco mais de chances, mas não da Red Bull principal, no caso seria a Toro Rosso, a Visa Cash Air. Marco falou que Liam é um piloto reserva forte, que contratualmente tem o direito de pilotar para outra equipe se não conseguir um cockpit com o grupo Red Bull em 2025, mas seria muito bom para eles, Red Bull, ter o Liam Lawson na Fórmula 1, porém, ainda é um assunto complexo. Eu diria que o Lawson é quem tem a grande chance aí de substituir o Ricardo ano que vem, é bem provável, a não ser que o Tsunoda saia da Visa Cash App, mas neste momento eu diria que o Ricardo é a carta que está ali para ser sacada e o Liam Lawson é o que deve entrar no lugar dele. Então o Hamilton Marco, tecendo os elogios e falando já também do contrato do Liam Lawson, vai dando cada vez mais informações. Só que, claro, o assunto principal é sobre Sainz e Pérez, isso porque o assento do Pérez não está garantido para a próxima temporada e o Carlos Sainz é um dos pilotos que está de olho nessa vaga, ou talvez o único piloto que esteja de olho nessa vaga, já que eu não vejo mais ninguém do grid tendo uma chance assim efetiva para o lugar dele. E é aí que está o detalhe, o Hamilton Marco falou bastante. Primeiro ele disse que o Sérgio Pérez tem feito uma boa temporada e que se ele continuar performando da forma que está agora, não tem porquê não renovar com ele. E também disse que o acerto do Sérgio Pérez está menos agressivo do que no ano passado, menos extremo, então ele está tendo um acerto mais próximo do Verstappen e com isso tem conseguido performances mais próximas do Verstappen. É claro que esse mais próximas aí significa ficar 20, 30 segundos atrás do Verstappen, não é aquele próximo de vou ameaçar a vitória. Ele está andando ali próximo no sentido de que ele é o segundo colocado nas corridas e mesmo assim, como já tenho mostrado para vocês aqui, o ritmo de corrida do Sainz tem sido muito forte contra o Pérez. Então muito provavelmente nós teremos ainda umas brigas Sainz e Pérez nas próximas corridas. Então o Sérgio Pérez depende dele, pelo menos de acordo com a fala do Helmut Marco. Depende apenas dele mesmo para conseguir essa vaga. Só que onde entra então o Carlos Sainz? O Helmut Marco confirma que sim, há conversas entre Red Bull e Carlos Sainz. Ele fala que o Sainz está fazendo a melhor temporada dele, está andando muito forte e não pode ser uma escolha descartável. Você tem que considerar o Carlos Sainz por tudo que ele tem feito agora. Só que o Helmut Marco também revela que o Sainz tem uma proposta muito forte da Audi e financeiramente a Red Bull não pode competir com essa proposta. Olha só que interessante, porque a Red Bull é uma equipe que tem dinheiro para gastar, que tem recurso para investir em dois pilotos de salários altos. Só que eles falam que não tem o recurso para competir com aquilo que a Audi está oferecendo, o que reforça aquela teoria que depois foi confirmada pelo próprio Sainz e que continua vindo informações de que a Audi tem sim no Carlos Sainz o seu principal projeto, tem o seu principal alvo. O Sainz está negociando com a Audi e está negociando com a Red Bull. Aí vai muito do que ele quer. Ele quer ter um carro muito competitivo logo em 2025? Aí ele vai para a Red Bull. Ele quer apostar num projeto que pode vir a vingar no novo regulamento? Aí tudo indica que a Audi seria mais forte que a Red Bull pelos rumores. Lembrando, não estamos aqui cravando, não tem como cravar. Tudo é especulativo nesse momento porque 2026 não chegou. É simples assim. Então existe esse cuidado de entender que o próprio Sainz até fala isso, você vai ver na matéria aí, que é um tiro no escuro. Você precisa estar no lugar certo na hora certa e que com o nível que ele está pilotando hoje, seria muito tentador conseguir um carro muito competitivo já para o ano que vem, mas não depende somente dele. Então o Sainz está com possibilidades na mão. Ele diz que não está com pressa para resolver, apesar de que seria bom resolver logo, mas ele não está com pressa. Ele está vendo a situação atual do mercado e vai precisar de um tempo para pensar sobre o assunto. Então ele tem uma decisão a tomar baseado aí, seja em qual for a equipe que ele vai escolher. Eu acho que a Mercedes hoje seria uma equipe para ele ir para 2026, assim como a Audi. Ele teria em 2025 uma temporada de transição ali, onde ele não estaria disputando lá na frente conforme ele está hoje com a Ferrari. E o melhor dos cenários para ele seria ir para a Red Bull ter o melhor carro em 2025 e torcer para a Red Bull dar muito certo em 2026 e também ter ali o melhor carro, ou pelo menos estar brigando por vitórias em 2026. Esse seria o cenário ideal para o Carlos Sainz, seria o cenário que com certeza ele acharia perfeito. Mas é isso, o Helmut Marko então acabou falando bastante coisa sobre o contrato de Audi, sobre o Lawson, sobre os pilotos que já estão basicamente descartados. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você achou dessas falas do Helmut Marko, como que você enxerga essas opções para a Red Bull ou para as outras equipes. Fala aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, basicamente dois vídeos por dia. Um grande abraço, valeu e falou!